me viu eu corro pra longe cê tá doido quero nem pensar o que tá acontecendo só tô de minuto eita e aí tá ferro se ele me viu vou correr e isso talvez sua garagem vocês me viram vou meter um pau aqui eita eita eu não sei nem o que eu tô fazendo só eita eu acho que eles me viram eu acho que eles me viram então vou meter o pau eu vou ficar estionando tô nem aí tô nem aí mas os caras estão olhando pra cá eita caramba do nada houve um negócio vermelho ali no olho do cara uma coisa que pode acontecer é ele pegar uma arma tô zoando cara tá olhando pra cá peraí que eu vou pegar um negocinho aqui rapidinho ai não é no meu ex aí carai bugou ai ai onde é que eu tô aqui que isso que aconteceu caramba mano eles colocaram uma casa bem na frente nossa mano isso que eu chamo de coisa boa que isso mano mano eu tô longe eu tava ali ah mano eu tava de binóculos mano eu vou me esconder aqui mano me esconder ah que eu vou é o do art door mano aqui é o do art door mano eu vou aqui eu vou literalmente toma ali toma ali binóculos binóculos minis certo uma coisa que pode acontecer é o cara pegar eu pelas costas de outro jeito calma ah o segundo jeito é sem binóculos peraí que que será que tem aqui ah mas ah ah nossa eles saíram tem uma mansão aqui pra pegar mas eu não consigo pegar uma coisa que eu sempre fiz a espionagem desce eu tô preso no meu skate mano eu tô espionando tudo que eu vi um o que onde tem duas pessoas eu espiono eita calma calma pega pera pera olha mano eles foram pra onde eu tava o menino do skin eita 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 caramba eu acho que eu prefiro um lugar bem mais escondidinho melhor aqui embaixo que mano problema é a ponta da guitarra que eu tô ali atrás eu tô olhando pela câmera eu tô tudo fechei tudo fechei tudo minha casa fechei as a casa pra pra minha casa pra ninguém entrar inclusive cadê minha casa inclusive vou ter que procurar minha casa inclusive perdi minha casa ou alguém sei lá entrou eu não vou olhar no f3 eita 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 mano vou olhar no f3 calma calma pera binóculos caramba eita peraí tira o binóculos eita porra vai para mano se ele me viu ele me viu no f5 ta pega ta pega ta pega cara eu me vi com skate Vou até pegar um item de proteção, mano Vou até pegar um item, mano Vou até pegar até um item que eu gosto muito Vou até pegar o item aqui, mano Pistola Pistola Cê tá doido Cê tá doido Mano, ainda bem que eu vazei Senão, morte não acerta Ainda bem que eu peguei um item de proteção Mas, ô escuridão Nossa, tô semelhante em cima da montanha Ai, olha a montanha da mansão, mano Vou ficar vendo aqui tudo, mano Vou ver tudo Tudo daqui Nossa, ainda pode até entrar no quintal, mano Dá até pra eu entrar no quintal, entra, entra, entra Meu Deus Barulho de exploração Eita, calma, calma, calma Pega o binóculos Binóculos ativar Nossa, eu vi um menino rico ali Menino rico ali Que eu não sei lá o que tá acontecendo, mas Cê tá doido Cê tá doido Ainda bem que eu tô Ai, roubaram Roubaram Eu sei quem foi Mano, eu tenho que procurar minha casa Cadê minha casa? Teleporte Aqui Alô Que que cê tá fazendo aqui? Que que você tá fazendo aqui? Que que você tá fazendo aqui? Que que essa pessoa tá fazendo aqui? Trancar, cara Como que ele entrou? Ai, deve ter usado o método do colchão O que que eu tô fazendo no meio da escada? Vou aspirar tudo Caramba, vou espionar no meu quarto Cadê o quarto? Quarto Aqui Tem janela Tem janela Tem janela em meu mundo Que que é isso? Ela foi banida Caramba Ela podia banir Nossa, foi banida Foi banida Eita, peraí 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 Menino rico foi pra cá Alguma coisa tá errada Mano, eu vou mostrar o lugar Vou começar pra ele Mano, que que o menino rico tá fazendo aqui? Bom, só sei que eu vou lá no banheiro escovar o dente Que eu tô com sono Vou dormir aqui no choco Ai, cadê o banheiro? Vou descovar o meu dente Ah, pra cá tem algo Olha, roubaram Roubaram Vou abastecer amanhã Aqui é o banheiro Lava as mãos, né? Nem sei porque eu tô de cajaqueta Será que tem escova de dente aqui no jogo? Não sei Mas pode ter também Tô olhando, 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 olhando Olha, vamos ver Por enquanto nada Tem negócio de caça fantasma A guitarra, violão Qualquer dia eu faço uma festa aqui no Brookhaven Daqui a pouco eu vou aspirar caça Não tem nada Não é burrito Eu não ouvi esse burrito Esse burrito eu não lembro dele Waffles Panqueca Fosquinha Cê tá olhando tudo Indicamente uns doces O incitador E até hoje Será que isso aqui é um... O que é isso? Será que é escova o dente? O que é isso? Ah, pra encher o cabelo Nem sei por quê Eu tava tentando adivinhar Eu pensei que fosse um espelho Que treco que é esse, mano? Se fosse um espelho aí eu tava maluco Eu não sei E parece que não tem escova de dente Aqui tem outro quarto Ah, meu quarto Ah, eu coloquei um negócio Rala daqui Se alguém vinha aqui, mano Eu vou mandar um chat pra fazer isso aqui, ó E rala daqui Minóculos Minóculos Ativar Visão Maluca Nossa, visão maluca, mano Cara, não tem como ver nada Vou descer Vou descer Aqui, aqui Aqui, aqui Mano, vou olhar pra minha janela Ou eles podem tapar a minha janela Sei lá Ah, só sei que eu vou Pode fazer tudo aqui Bom, eu tô aqui de boa Só tô deitado e tá bugado Meu Deus, minha jaqueta é tão grande E a minha jaqueta tem que ser tão grande Deve Panda Negócio Meu Deus Bombeiro Isso aqui Isso aqui Perseguição Perseguição Soldado Peraí, soldado Peraí, volta Volta Soldado Que isso Negócio militar Peso Com Nem sei o que merda é essa Mas eu vou desligar a TV Vou ver se na garagem eu arrumo um carro Bom Uma coisa que eu acho que eu vou fazer É vazar da minha casa E tentar fazer alguma coisa Sei lá Ai, não abre Esqueci o cadeado Eu abri e fechei de novo Se alguém entrou Não tem mais volta Vai dar de cara com a minha Vai dar de cara Vai dar Eu não sei Por que eu não tô conseguindo sair É verdade Por que eu escolhi essa casa Onde tem um brinquedinho Eu não sei Mas, bom Assim eu me sinto como criança de novo Mas é bom pra sair das casas Isso aqui Então, gente Essa é a pior casa de todas Pra Caso você não Seja roubado aqui no Block Heaven Block Heaven Que merda é essa Bom, eu tô normalmente espionando Sou espião Sou espião Sou espião Bom Parece que não tem nada pra espionar A não ser o centro da cidade A gente precisa ir lá pro metrô Metrô Tem metrô aqui por perto Calma, calma Pega o minóculo já E pula Minóculos Mas eu tô com a visão paralela Tô com a visão paralela Mano, eu não tô entendendo Nada Que tá Descendo Parece que foram pro ponto de ônibus Tá ali Calma, calma Pega Mano O problema é que eles estão Andando por cima da cidade Vai precisar de skate Skate ativar Pan Eu ando bem mais rápido Iô Ai, não consegui Não sei Não, mano Tô com Calma Volta Mano É muito Tipo Diferente Usar o binóculos Ou eles foram pro mercado Eu não sei Graças Era o vão que tem ali Mano Eu tô olhando Eu tô olhando em tudo Vou olhar as câmeras lá de casa Oxe Tô menino lá na frente Ô, pera aí Doido Deixa eu ir lá na minha casa Ô, pera aí Doido O que que tu menino na minha casa Pera aí Já vou recarregar minha arma Daqui a pouco Oxe, mano Deixa eu olhar De novo Ele saiu Ele entrou Ele entrou Calma, pera aí Ele usou o método do colchão Ele usou o método do colchão Cadê ele? Aqui Cheguei Cheguei Cadê ele? Tá aqui Olha, mano Olha Que sapequinha Olha Que sapequinha Usou o método do colchão É o que vamos ver Tã-tã-tã Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Rala minha casa, moleque Rala da minha casa Tem uma pessoa aqui na minha casa Pera, tem uma pessoa aqui na minha casa Tem uma pessoa aqui na minha casa Olha ele ali Mano, olha um cara ali, mano Olha o cara aqui, mano Cadê ele? Cadê o Rala? Cadê? Ele saiu Ele saiu Tá na área infantil Saiu da área infantil Que isso? Nossa, mano Cara Alguma coisa ele fez Ele tá roubando Tá roubando Tá roubando Tá roubando Calma, pera Pega minha arma Pega minha arma Pega minha arma Pega minha arma Não é aqui Esqueci É aqui Rala daqui Rala daqui Rala daqui Rala daqui Rala daqui Peraí Rala daqui Rala Sai Será que sou perigoso? Saia daqui Ai, carai Saia daqui Saia daqui Anda Ai, tá, vou ter que apagar Rala daqui Toma